Então veja o seguinte, nós temos aqui duas curvas que se aproximam bastante dos dados, pode ver que tem duas curvas aqui que se aproximam bastante, se você for vendo a legenda, eles correspondem a função cúbica e a quadrática, então realmente tanto o polinômio de segundo grau quanto o terceiro grau, conseguiram se aproximar dos dados, desse conjunto de dados desse experimento. Outras funções, obviamente, não tinha nem como passar perto, por exemplo, linear mais seno, ele até fez um bom trabalho, essa é a sua preposição de seno e linear em cima. Pode ver que ele dá um bom trabalho aqui, ele só não conseguiu aproximar esses três primeiros pontos aqui, mas o resto, usando uma linear com seno, ele até fez um bom trabalho aqui, ele usou a oscilação do seno aqui, de forma a minimizar essas distâncias aqui. Então pode ver que esse procedimento, essa conta aqui, realmente produz os melhores coeficientes possíveis, é claro que a qualidade do resultado final vai depender do modelo que você propõe. Então, por exemplo, esse modelo aqui de função inversa, 1 sobre x, realmente não tem a ver com os dados, é uma função inversa, se ela tiver coeficiente positiva, ela é decrescente, então aqui ela está com coeficiente negativa, pode ver que essa constante é 8.84 menos 5.18 sobre x, isso deu essa função aqui, que está em roxo. Então veja, esse é o melhor que pode ser feito com essa função, e você vai dizer assim, tá, mas não está aparecendo com os dados, de fato não está, mas por que isso? Porque foi proposto uma função ruim, essa função não representa aqueles dados. Então veja que o método não vai fazer tudo para você, é igual aquele ponto que eu falei lá em cima, você como analista, você tem que olhar a cara dos dados e dar o número de graus de liberdade adequado, e procurar as funções que façam sentido. Então aqui, à medida que eu subtraí, manter ou não as funções aqui, o código está preparado para fazer um loop em todas as propostas aqui, e apresentar o resultado aí embaixo. Então eu vou tentar, deixa eu ver se eu, opa, queria comentar aqui esses dados, esses dados, né, acho que eu tenho que fazer novamente aqui, então, linha por linha eu vou comentar esses outros modelos aqui. Esse aqui também, tá. Então se eu reexecutar essa célula, eu atualizo ela, mas não somente ela, mas tudo que depende dela. Então veja que aqui são soluções, eu já tenho só as duas soluções, a cúbica e a quadrática, e o gráfico agora está mais limpo, só apresento as duas. Então veja aqui, se eu colocar apenas o quadrático, né, Ah, perdão, vou ter que comentar o público aqui. Tá, então, o shift e enter também roda, né. Tá, então no modelo quadrático ele retornou essas três constantes aqui, né, seria o A0, o A1 e o A2, ou seja, esse modelo é 1.30, né, o 1.31, menos 2.23x, mais 3.09x ao quadrado, né, isso que quer dizer esses coeficientes aqui. E dá esse gráfico aqui, ó. Então veja, essa é a melhor parábola que se aproxima desses dados, né. Veja que aqui parece que os dados estão subindo um pouquinho mais rápido, né, do que a parábola, né. Veja, a parábola está com inclinação menor, né. Tanto que aqui ela está errando para mais, mais ou menos igual, errando para menos, para menos, né. E aqui, né, ela está, ela também está com uma derivada insuficiente aqui, né. Então se você olhar com o olho clínico, né, para os resultados, né, aproveita melhor, vai ser a cúbica mesmo. Então se eu colocar aqui a cúbica, né. Comenta aqui. E deixa apenas a cúbica. Veja que a função, ela, do começo ao fim, né, representa os dados, ó. Passa perto mesmo, né. E ainda a gente pode ver o seguinte, ó. Tem dois coeficientes aqui que ficam muito pequenos, né. Esse ficou 0.09, né, o coeficiente constante. E o coeficiente de x², né, também ficou 0.04, né. Ficam bem pequenos, né. Por quê? Na hora de eu construir os dados, olha só o que eu fiz. Aqui, ó. Agora eu vou mostrar o código que está por trás desses dados aqui, né. Eu tenho uma outra função que gera dados, né. Então eu coloco uma função linear e uma função pública, ó. Então realmente são esses ingredientes por trás desses dados, né. Essa função, do set, aqui, que ela está bem aqui embaixo, né. Ela está escondida aqui, né. Então se você abrir aqui, você vai ver como ela funciona, né. Ela sempre adiciona aqui alguma coisa de aleatório também, né. Um random, né. Então por isso não é exatamente... Não é exatamente só esses dois termos, né. Então sempre tem um termo aleatório em cima pra dar aquele ruído, assim, né. Mas os componentes principais, os componentes que fizeram parte são linear e cúbico, né. Tanto é que eu posso chegar nessa cúbica, né. E eu posso suprimir esse termo constante e suprimir o termo ao quadrado, né. E quando eu rodar isso de novo, né. Veja que agora eu vou ter apenas dois coeficientes, né. Porque eu só tenho um termo linear e um termo cúbico, né. E ele ainda vai conseguir modelar os dados. Ou seja, a única coisa que ele não modelou foi o ruído, né. Mas exatamente aqui os dois fatores aqui, né. O fator linear e o fator cúbico. Tá. Então nesse caso aqui eu sei, né. A função que gerou os dados, né. Mas a regressão já estava me dizendo isso, já estava me indicando isso. Quando, ao acrescentar novamente esses termos, os coeficientes ficavam muito pequenos, né. Esse e esse. Então na verdade, o papel desses dois coeficientes aqui agora, né. É ajustar realmente para as aleatoriedades, né. Então, é aquele pouquinho mais de liberdade que você deu para a função, né. Aí ele está procurando ir além da função e já está tendo capturar alguma coisa das aleatoriedades, né. Agora, já que a gente tem essa interatividade aqui, né. A gente pode fazer o seguinte, ó. Vou fechar aqui a cúbica, né. E vamos trabalhar um pouquinho aqui com a exponencial. Se você deixar apenas a função exponencial, olha só o que acontece. Porque, veja bem, né, se você olhar os dados, ó, né, até tem uma cara, né, de exponencial, né. Mas olha só o que aconteceu, né. Veja que a curva não se encaixou muito bem, né. Então, como analista, né, ao invés de simplesmente jogar, descartar, né, o modelo exponencial, eu posso reconhecer que eu dei apenas um único grau de liberdade, né. Ou seja, essa é e elevada a x vezes uma constante, né. Agora, se eu, eu vejo que realmente os dados, eles estão crescendo de uma forma um pouquinho mais rápida, né, para esses valores de x, eu poderia dar um segundo grau de liberdade, que é adicionar uma constante. E olha só o efeito que vai, né, que vai, que vai, que vai dar, né, se eu permitir uma constante a mais, ó. Então, só, realmente permitir uma constante, que, né, agora no feeling, né, eu acredito que essa constante vai ser negativa, para eu poder abaixar essa curva, e o coeficiente da exponencial pode ser que aumente. Então, a minha aposta, né, é que o coeficiente linear fique negativo, e o coeficiente da exponencial seja maior que 1.1. Então, executando aqui, foi exatamente o que aconteceu, ó. Ele jogou um termo constante negativo, menos 1.7, e aumentou um pouquinho a exponencial. Então, veja que com essa liberdade a mais, que foi dado, ele conseguiu até fazer um bom trabalho, né, em cima dos dados, né, do experimento. Tá, então, é, o que eu quis ilustrar com isso aqui, né, é ter um certo tato, né, na hora de ver os dados, né, ter um certo conhecimento de função, né, de gráficos, né, de funções, para você propor, né, coisas sensíveis aí, né. Um outro exemplo que pode ser dado, né, vou manter esse aqui. Se for proposta uma função inversa, né, veja que daí não tem muito o que fazer, né, porque o gráfico de uma função inversa é exatamente essa, pode ver que não teve nada a ver com os dados, né. Se eu acertar um termo linear, né, veja que os dados aqui, ó, o coeficiente da inversa ficou menos 5, né, se eu acertar aqui, ó, uma única função linear, né, ou seja, x passa para x, tá muito mais com carga de reta, né, do que de inversa, né. Se eu já tenho mais liberdade, o modelo já conseguiu, né, se encaixar melhor, né. Mas agora essas transições súbitas, assim, nas pontas, né, e a falta de adequação na ponta me diz que você está propondo a função errada mesmo, né. Então, até que se eu colocar uma cúbica aqui, né, a linear e a cúbica, né, elas podem capturar sozinhas o comportamento, ó, a forma, muito melhor, né, e quase zero, os outros coeficientes aqui, né. Então, se os coeficientes dessas funções aqui são quase zero, realmente não estão contribuindo quase nada para o modelo, né, então é uma forma da regressão avisar, olha, né, não tem a ver com essas funções aqui. Tá, então vocês têm esse notebook, né, publicado lá no, postado no Google, né, então no próprio HTML, você pode já clicar nesse link de editar ou rodar, e aqui você já consegue baixar o próprio código, né, e rodar em julho após a instalação ali, né, que as instruções estão aqui para baixo, né. Bom, eu já tinha falado isso antes, né, então só para reforçar. Tá, então é isso. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti